Ficou chata a situação de hoje de manhã. Fiquei chateada e me senti, tipo, boba, sabe? Tipo, feita de bobas, porque eu não entendi nada. Não, não. Acordei de manhã, tipo, tu e a Letícia juntos de novo. Não foi eu? A vontade que eu tava de sair do quarto de manhã era tão grande, eu não conseguia olhar pra vocês dois, porque eu tava muito incomodada com a situação. Sério? Nossa, muito incomodada. Aí você tem que se ligar. Pelo visto, já se ligou. Porque eu tô pro game, tá ligado? Assim como você. Eu tava com uma expectativa de uma atitude sua que eu não via acontecer hoje. Eu tive uma conversa importante com a Caeixa. Eu já tô percebendo que ela fala uma coisa aqui, depois a ação é outra. A minha cabeça é um dia de cada vez. Sim. Ontem aconteceu uma coisa, a gente dormiu, aconteceu outra coisa. Hoje a gente já acordou de casalzinho. Você tá vendo o tempo inteiro que a gente tá no Love Love. Vocês dormiram juntos ontem? Eu e ele? Aham. E aguentou alguma coisa? Só um... Beijo. Só beijo. Não, não. Beijo. Você não perde uma também, hein? Ele é p***, esquece. Você não perde uma. Pô, sujo dá pra igual uma sereia. Mário não faz nada. Tem que fazer alguma coisa, né? Verdade. Tá certo. Ou tu quer jogar esse jogo aqui de ser filha da p***? Eu sei ser o triplo, p***. É. É isso aí. Vou lá e vou pegar teu melhor amigo. Perito assim, hein? Hoje é dia de fiesta, peronô para todos os muchachos. Os mais votados na cabine dos segredos, infelizmente, ficarão de fora. Letícia e Gabriel, enquanto a galera se diverte, vocês irão desfrutar o momento culinário na cozinha para preparar aquela torta de climão. Não, eu li festa, já falei, pô, massa. Aí eu li Letícia e Gabriel, já falei, não é tão massa assim, não. Não é, pô, não é possível. Aí eu li rapidinho para não gaguejar, mas eu gaguejei mais porque, pô, eu não estava esperando. Assim que é bom. Isso é um bagulho meio pá, mano. Por que a gente não dá o papo aqui com o que rolou lá? Viu o que que falou? É, pô. Isso é um bagulho que eu falei, mano, pode pegar. Tu não me contou, imagina se é um bagulho que... Não, mas eu ia te contar, só que eu achava que estava explícito. Mas sabe qual... Tá ligado? Zero, zero, zero. Não, é porque eu respeito, tá ligado? Eu vou ficar com a mina na tua frente. Pode, mano, a partir do momento que eu falei que está suave, está suave, eu não vou ficar... Sabe que eu não tentei te enganar, tentei te... Não, mas tipo assim, tu agiu errado. Eu, tipo, cegão, confio em tu. Eu entendi essa. E tu mete uma dessas. Perdão, já é? Não, já é. Não vai se repetir no bagulho. Relaxa. Se repetir, pode me dar um tapão na cara. Puxou um de orelha. Relaxa. Desculpa. Relaxa, passou. Tá ligado? Tá suave. Eu acredito, tu. Vou botar um mês gostosinho. Mas você ainda continua bolado. Não, lógico, né? Tá ligado? Não vou mentir pra tudo. Não mentir, pro melhor. Teve muita chance pra conversar comigo e não fez, né? Então isso me deixou muito p***, sabe? Porque eu jamais faria isso. Eu também pensei que ia rolar mais curtição, mais pegação, mas ainda tá tendo, eu acho que tem umas pessoas que querem causar. Quem está isso aqui? Mas tá... não tá cru, não?